O Clube Desportivo Nacional e a Fixit encerraram esta tarde o protocolo de cooperação entre as duas entidades. João Gris Testeira, Vice-Presidente do Clube Desportivo Nacional e Miguel Correia, em representação da empresa, foram os subscritores do documento, deixando-lhes os mútuos que justificaram o estabelecimento desta parceria. É uma grande honra para nós fazer parte deste projeto do Clube Desportivo Nacional, ter o nosso nome associado a esta grande instituição, portanto, é com muito prazer colaborarmos com o Clube Desportivo Nacional. Também reciprocamente, é uma honra para o Nacional esta parceria, porque sendo o Nacional uma instituição desportiva e sem querer exagerar com um grande êxito nesta região, eu julgo que as suas parcerias são importantes para o Clube e para a vossa instituição também. Sabemos que as coisas têm corrido banca, eu faço votos que continuem, e nós teremos sempre muito prazer e muita honra em ter como parceiros, também nesta instituição, empresas como a Açú. Muito obrigado. Muito obrigado.